Minha visão, se eu tivesse uma filha hoje, eu ia falar, trabalhe, ganhe o seu dinheiro pra não depender de homem. E justamente não entrar nesse ponto da desestrutura de família, desse problema de relacionamento tóxico. E até indo mais adiante, desse problema que a gente vê muitas vezes de morte, de ameaças. Eu vou dizer a minha filha que, estatisticamente, cada homem que toca nela, a chance dela ser uma boa mãe ou uma boa esposa, segundo todos os dados científicos, cai a metade. E que se ela quiser ser feliz e não depender de homem, dependa do pai dela, que vai botar o dote e vai fazer um multisig pra fechar o cara que ela quiser casar. É isso que eu vou dizer a ela. E o que você acha de ter esses bilionários no mundo? Vamos falar assim, Elon Musk. Que até tá tendo, né, uma certa… Foram mexer com o cara errado, né? Eu acho que os dois saíram… Os dois ganharam nesse conflito. Eu acho que tanto o Alexandre de Moraes saiu mais honrado, com a base dele mais apoiada, com a imagem de mais másculo, quanto os dois ganharam. Nunca se vendeu tanto Starlink. Rapaz, os dois saíram super positivos aí, viu? Mas o que você acha da questão do pensamento e da atitude do Elon Musk, do Jeff Bezos? Aí nós vamos entrar aí num… Em relação a quê? Depende da atitude o quê? De ter um monte de filho? Eu acho porreta. O problema é que ele tem um monte de mulher, né? Isso aí dá mais problema. Tanto é que o Elon Musk sempre foi um cara esquerdista com uma zorra, né? Quando o filho primogênito dele resolveu cortar o piu-piu, né? Ou como é o nome dele, o que nem tirou o sobrenome dele e virou transexual. Aí ele começou… Não, aí tem alguma coisa errada, né? Quando chegou na casa dele, né? Não foi assim? É, mas… O quê? Mas, então, você… Entre aspas, você acha que o Elon Musk, o Jeff Bezos, entre outros, não cooperam para o mundo. O que é cooperar para o mundo? Eles geram alguma riqueza. A questão é que as empresas deles só existem por causa do juros negativo. Se a gente vivesse em um sistema normal, que as pessoas pudessem ter retornos normais de investimento, tivesse yield com atividades que existiam no passado, essas empresas nunca existiriam. Ah, a Amazon funcionou sem ter lucro, tipo, 10 anos, com um monte de contrato de governo. Ah, o conselho da administração da Amazon era um monte de general, um monte de burocrata. Essas empresas só existem devido a subsídios que são misinvestment, né? Que são coisas absurdas, que é dinheiro de governo. Eles só existem devido… O produto deles só é vendido graças a subsídios de governo e ela só existe devido a financiamento de governo e tabelamento de preço pro governo. Tabelamento de preço, como na época de Sarney, ele destrói riqueza ou constrói riqueza? Qual o preço ideal do pão? É alto ou baixo? Não sei, é o que o mercado disser, não é isso? É a mesma coisa no juro. Mas a Sarney se ia pra casa, voltava e o preço era outro. E quem define o juro? Quem define a Selic nesse país? É o mercado ou é uma canetada de um burocrata? Não, é… Mas aí não, mas a gente tem uma… Um certo equilíbrio. A gente tem uma… Não nós, mas a gente tem que ter… O país tem que ter uma autonomia… Você vai ver o equilíbrio, o pai Lula não vai derrubar o juro. E aí na hora que o pai Lula derrubar o juro, vai acontecer o quê com o dólar? Espanca pra cima? Quem confiou no político, na história da humanidade, se deu bem ou mal? Eu inclusive acredito sinceramente que os judeus tiveram um desempenho financeiro, em média, superior à maioria dos lugares onde eles moraram. Não pelo QI, não por eles serem judeus, nada de aliança com Deus, pelo ceticismo. O judeu confiava no governo? Não. Judeu até hoje, eles são uma comunidade mais fechada. E você vê os caras… Depende do judeu, não é? Mas você vê os caras que fugiram da Segunda Guerra Mundial, o cara chegava com a mão na frente e a outra atrás nos Estados Unidos, em 10, 20 anos era mais rico do que estava antes, né? A riqueza depende mais da liberdade das instituições do que dos agentes, né? Não, mas aí, o Terezio Oitão, mas aí a gente vai entrar numa liberdade também que é justa do capitalismo. As empresas trabalham, as pessoas trabalham, a empresa paga, o trabalhador recebe. Como é que a gente ia viver sem isso aqui? O capitalismo, a economia de mercado, onde as pessoas são livres pra fazer o… Mas aí, vamos lá, Terezio Oitão, nós estamos falando aqui, como é que nosso país, ou qualquer outro, tirando ditaduras muito pesadas, vão viver, vão fazer uma ordem, né? Uma questão do que a gente precisa pra viver, querendo ou não, a gente precisa. De dinheiro, a gente precisa pra se sustentar. Como é que nós vamos fazer e colocar no Brasil, ou em qualquer país, sem as empresas? A maioria das pessoas nunca tiveram dinheiro. Dinheiro é reserva de valor, real não é dinheiro, dólar não é dinheiro. Não, não, mas aí falando de como se sustentar. No passado, há 100 anos, 200 anos atrás, a maioria das pessoas nunca tocava em ouro na vida, não é isso? Elas nunca tocaram em ouro na vida. Hoje em dia, que ouro foi denomalitizado que as pessoas podem tocar em ouro? A maioria das pessoas não eram escravos, não eram os merdas, uns bastardos, que nem tocavam em ouro na vida. A maioria das pessoas tocava em prata, que era o que circulava mais, né? Lei de Gresham, né? Tocava em troco de cobre aqui nas colônias, né? É isso. É, a maioria das pessoas, elas são devedoras ou poupadoras líquidas? São devedoras. Inclusive, o Bitcoin muda isso. Conheço várias pessoas que deixaram de fumar e beber por causa do Bitcoin. Porque quando não vale a pena acumular, o cara vai ter um comportamento degenerado. E quando vale a pena ter um comportamento decente, muito mais pessoas vão ter comportamento decente. A regra da natureza é a mesma no mercado. A liberdade mediada pela eficiência. Se há algo que eu gostaria de ter explicado ao Igor, e eu não consegui explicar, é que até as bactérias seguem motivações. O comportamento dominante vai ser o comportamento da maioria. Vale a pena ser honesto ou vagabundo nesse país? Vale a pena pagar fiéis? Bolsonaro não perdoou 90% do fiéis? Lully não perdoou 90% do fiéis? Vale a pena pagar fiéis? Vale a pena ser caloteiro nesse país? Alguém vai preso porque não pagou? Vai renegociar e pagar um quinto depois de 10 anos, não é isso? Se não prescrever, não paga nada. Vale a pena ser honesto nesse país? Vale a pena investir, colocar qualquer riqueza em um lugar onde vale a pena ser vagabundo? Só se for desonestamente, né? Não, mas aí também tem muita gente honesta, né, Teresitão? Tem muita gente trabalhadora também, né? Tem. Nem todo mundo é assim. Essas pessoas estão sendo destruídas financeiramente se não aceitarem o bitcoin. Eles vão ser destruídos financeira, física e espiritualmente se não aceitarem o bitcoin. Eles vão financiar um regime que eu considero em muitas pessoas satânicos. Vai financiar aborto e castração de criança e vai pagar por isso. Nesse mundo e no outro. Não, mas não é todo mundo que pensa dessa forma. Se não pensar, se eu me ouviu agora e não pesquisar, ele é culpado, já não pode alegar. Como é que a igreja católica alega como é inescusável, ignorância inescusável. Se você me ouviu, se você ouviu falar que era Renato do Trezoitão, se você ouviu que tinha um livro de graça lá no minhahonra.net, você tá em São Paulo, sabia que tinha o negócio lá do bitcoinonada.com no sábado e não foi. Meu irmão, você não pode alegar depois como é ignorância inescusável. Você podia ser ignorante, mas foi porque você não procorreu atrás, não é isso? É, mas aí eu acho que... Aliás, nós vamos deixar aqui embaixo, Brunão, as informações do livro, que eu quero saber desse seu livro. E quero saber... Mandei pro André, mandei pro André, ó. E do evento... Eu digo, por favor, lê aqui, lê isso, lê isso, lê isso, mandei tudo. O André, aliás, um beijo pro André, que tá com a filhinha dele de cinco meses. O André é um... Esse menino tem QI alto, você sabe, né, Brunão? O André tem QI alto, você sabe, né? É... E é estudioso, porque não é basta só ter QI alto. Até eu ia entrar nessa pergunta aí pra você. Qual que é a diferença de uma pessoa, um homem, um ser humano, né, que é inteligente e pro sábio? Qual é a diferença de um homem inteligente para um homem sábio? A inteligência é a capacidade de resolver problemas. É isso, é uma capacidade bruta. Como força bruta não ganha uma luta, né? Alguma força bruta, de uma pessoa que não sabe habilidade, não ganha luta, não é isso? Não, não tem como. Pois é, a sabedoria é... Isso é inteligência. Isso, é inteligência. Inteligência é a capacidade bruta de processo de dados. Que normalmente é medida pela capacidade de resolver problemas. Por exemplo, em teste de QI. Isso é inteligência. E a sabedoria é medida pela capacidade dessa pessoa de usar essa inteligência de maneira útil. E é isso. De maneira que você já serviu o senhor. É como... Você pode... Um cara tem diversos níveis de sabedoria que reconhece ou não o senhor, não é isso? Sim. Ele pode ter uma lógica instrumental, ser um ateu e ter alguma sabedoria que o moleque não tem, né? Sim, mas aí você acha que nem todo homem... Então vamos lá, nem todo homem inteligente é sábio. É, não. Inclusive, nem Jesus não foi homem antes dos 30, né? Isso aí eu ia te perguntar, outros oitão... E aí é uma coisa que eu vou falar aqui também que eu acho séria e importante. Eu tô vendo uma nova... A nova geração, pra mim, tá complicada. Porque essa nova geração vem com essa tecnologia de forma errada, muitas vezes. De uma forma de ocupar a mente, de absorver as informações da internet de uma forma errada. Que não deveria ser, porque nós temos coisas boas também. Agora, eu tô vendo também essa questão dos homens, alguns, não todos, tá? Aqui tem homens incríveis, maravilhosos, que estão largando, de fato, os deveres e obrigação. Hoje, um homem de 30 anos, ele não tem... Muitas vezes não tem a maturidade de um homem de 30 anos. Mas ele não tem direito nenhum. Se ele entrar no casamento estatal, ele não tem direito nenhum. Pra que ele vai assumir as obrigações dele se ele não tem direito nenhum? Hoje, o marido tem direito de possuir o corpo da mulher contra a vontade dela. Hoje em dia, a mulher chega de manhã e diz assim... Quando eu ouço a sua voz, eu fico seca. Eu quero metade do apartamento, tchau. Ela tem direito de dizer isso. Eu quero ser feliz. Ela pode ir embora? Se o cara não tem direito sobre o corpo da mulher, existe estupro de cônjuge. A mulher pode ir embora e ainda levar o patrimônio do cara. Ele não tem nenhum direito de exclusividade. Ele não tem direito de uso. Ele não tem direito nenhum. Por que ele vai assumir a obrigação? Isso vai restaurar o casamento. É isso aí que vai restaurar o casamento. É o Bitcoin. Na hora que ele tiver um patrimônio, quem não honrar ele, não vai pegar um centavo. Nem com todos os juízos do mundo, uma ordenando. Aí volta o casamento real. Mas aí, vamos entrar aqui também numa conversa séria. Eu aqui, eu não estou defendendo um ou outro. Porque tem homens muito bons, mulheres boas. Se eu ligar agora e disser que você me agrediu, Você vai presa? Se você ligar agora pra delegacia e disser que teve uma Maria da Penha aqui, rapaz, é muito difícil que eu me safe, viu? Mais ou menos, mais ou menos. Então tem muita coisa aí também que tá diferente. Tem muita coisa da Maria da Penha aí que os caras estão batendo em mulher e estão saindo de fininho. Tem isso. A régua, inclusive, é acusação falsa, né? Onde eu trabalho, a maioria dos casos que eu vejo são falsas acusações falsas, absurdas, que destroem a vida das pessoas. Mas aí não é só da mulher, Três Oitão. Não, a Maria da Penha é só da mulher. Não existe medida protetiva. Não existe uma medida protetiva de homem. Mas o que eu tô falando, Três Oitão... Mas daí a gente vai entrar num debate aqui. De uma forma natural, desde a antiguidade, o homem, vamos falar uma força geral, né? Vamos falar da força física. O homem, estatisticamente, tem mais força que a mulher. Tem regra, ceteres páridos, né? Então, mas aí você não acha que as mulheres têm que ser mais protegidas por serem mais... Ela tem que ser protegida por quem? Pela Maria da Penha, por exemplo. Não é injusto? A Maria da Penha é um excelente exemplo, né? Que foi uma falsa acusação que virou... E quem é que vai proteger? Vai ter lei, como é o nome dele? Nájila? Vai ter lei Nájila? Qual é a outra acusação de estupro? A outra menina que fez a outra falsa acusação de estupro? Mas não é todo mundo, né? Que eu tenho que fazer isso. E ela foi punida? Você pode me dizer o nome de uma pessoa que fez uma falsa acusação de estupro e foi presa? Na Bíblia, a Penha é maior de falsa acusação de estupro do que de estupro, não é isso? Não, mas eu... Você sabe me dizer, um dia, uma pessoa, um caso de uma pessoa que fez uma falsa acusação e foi presa? O nome de um, você sabe me dizer? De falsa acusação? A menina lá foi presa, a Nájila foi presa, a outra menina foi presa, do Aranha. Eu não sei, eu não tô compreendo. Ninguém foi preso. É isso, a questão é essa. As mulheres têm total impunidade, inclusive de fazer falsas acusações de estupro e a vida do cara. Mas aí, Três Oitão, vamos lá também, vamos ser justos. Eu tô sendo justos aqui pro lado dos homens e pro lado das mulheres. Acho, sim, que nós estamos aí, tem momentos... Eu sou totalmente contra isso que mulher faz. Mas, de uma forma geral, Três Oitão, o que eu vejo é mulheres boas, homens bons, mas eu vejo muito homem imaturo. Sim ou não? Muito homem que não está cumprindo os deveres. Você falou isso. Jesus é migital. E os homens com 30 anos... Você sabe que é migital? Não, eu não sei. É, mingou em The Own Way. A maioria dos homens, a tendência da sociedade nas próximas décadas é os homens se recusarem a coabitar e fazer filhos em mulheres. Porque se ele fizer um filho, ele não tem direito nenhum sobre o filho. Mas aí, claro que tem. Claro que tem, Três Oitão. Se você se separa hoje e tem um filho, o homem tem a guarda compartilhada, muitas vezes. Isso, inclusive, foi uma norma de... Não foi do PT, não foi de Bolsonaro. Bolsonaro chegou aqui na Paulista e se orgulhou de ter feito 200 normas feministas, sendo 78 leis, né? Mas é isso. Isso no papel. Mas, na realidade, nós sabemos que é completamente diferente, né? E se isso fosse verdade, como é o nome do menino lá do Jairinho, estaria vivo, né? O que acontece normalmente, a regra, é a alienação parental e as falsas acusações, né? Não, mas tem acusações verdadeiras. Sim ou não? Tem. Mas que seriam melhor resolvidas com porte de arma, né? Estaria altamente resolvidas com famílias sólidas e numerosas e liberação de armas. O Estado não tinha que se meter nisso. Na Constituição Imperial, tinha um princípio muito importante, que é o princípio da subsidiariedade. O Império não devia fazer nada que as províncias pudessem resolver, porque o Estado está mais próximo do que o Império, né? A província não devia fazer nada que a cidade, o município pudesse resolver. O município não devia se meter o que a comunidade pudesse resolver, a paróquia, né? E a paróquia não devia se meter o que a família pudesse resolver. E a família não devia resolver o que a pessoa pudesse resolver. Se você ficar trocando a fralda do seu filho pra sempre, ele nunca vai aprender a usar a privada, né? Se você ficar dando a comidinha na boca, ele nunca vai aprender a usar o colher. Por que eu vou dizer que o Estado tem que se meter numa coisa que libera nas armas e as pessoas resolvem? Porque eu quero que o macho dessa mulher, o provedor e o protetor dela, seja o governo. Pra que a família não tenha poder nenhum. Que seja impossível o cara ser homem. Que se ele ia levar a voz, ele vai preso. Isso. Pra proibir, criminalizar o verdadeiro casamento bíblico. O objetivo da Maria da Penha é a engenharia social de destruição de famílias. E é por isso que a faculdade no Brasil é a menor de todas as Américas, exceto no Canadá. E a consequência disso é a destruição espiritual, física e financeira das pessoas que adotarem isso. Mas, ó, Luísa, então vamos voltar aqui pra um pensamento comigo. Sim. Você concorda comigo que na Bíblia e que sempre nós comentamos que o homem, de uma forma... Pessoal, não é que você tem que sustentar todo mundo e ficar... Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Ser provedor. Sim ou não? É. O homem tem obrigações, tem deveres, assim como as mulheres. Sim ou não? Isso. Os anátemas são complementares. É, um ajuda o outro, certo ou não? Se você perguntar a qualquer pessoa que tem filhos, se ele preferia triplicar o patrimônio e morrer um dos filhos, ou perder tudo e os filhos continuarem vivos, normalmente ele diz que qualquer filho vale mais do que qualquer dinheiro que ele tem, não é isso? Sim, com certeza. Então pronto. A coisa mais valiosa que existe no mundo são as pessoas. Pra Deus, a alma de uma pessoa vale mais do que todos os animais, todo o ouro, toda a terra que existe nesse planeta, não é isso? Sim. Com certeza. As pessoas são as coisas mais valiosas. Não existe valor, inclusive, fora de pessoas. O valor não é objetivo. O valor é sempre subjetivo, não é isso? Sim. Sem pessoas não há valor. Uma ilha que ninguém nunca pisou não vale nada, não é isso? Que ninguém sabe que existe, ela não vale nada, ela não tem como gerar nenhum valor. Porque nenhuma pessoa atribuiu valor a esse negócio. Beleza? Pronto. E é isso. As mulheres produzem as coisas mais valiosas do mundo, mas nos primeiros 15 anos de fecundidade delas, né? Isso depois vai se derrotando, né? Mas aí depois ela continua sendo uma boa parceira de vida. Isso, apoia os netos, tudo, né? É, as mulheres, tá escrito na Bíblia, as mulheres servem pra também ajudar o homem nas decisões. Só que as famílias que colocam na cabeça das filhas que a prioridade delas tem que ser ganhar dinheiro, estudar e ser independente. Em regra, isso vai destruir a família. Porque a mulher vai ter muito menos filhos na hora que ela for independente e já era e ela se avalia como homem e foi desensibilizada. Mas aí nós vamos entrar também num negócio que você falou. A gente vê muitas famílias acabarem ou terem esses problemas todos, mas a gente vê muito isso por uma questão também, que é a questão da mulher não trabalhar e se sentir frágil num relacionamento tóxico, porque ela não tem dinheiro dela e não trabalha. Sim ou não? Faz sentido isso que eu falei? Isso acontece porque as famílias são desestruturadas. Porque adolescentes mentais, pessoas que não são capazes, hoje no Brasil, são livres pra fazer sexo na hora que quiser. A lei brasileira permite que a menina de 14, 15, 16 anos abra as pernas pra quem quiser. Isso não é uma coisa normal e eu acho que vai ser criminalizado nos próximos anos. Na prática. Mas é isso. Isso aí que você tá falando, o problema não é... Isso não se soluciona aumentando a proteção da mulher. Isso aumenta centenas de vezes mais dando proteção à mulher, porque aumenta a responsabilidade dela de abrir as pernas pra qualquer pessoa, sem a concordância da família. Mas voltando, a questão é a seguinte, você tava falando de capitalismo comigo, não é isso? No Brasil, na Constituição Brasileira, a propriedade real, a propriedade bíblica é crime. Na Constituição Brasileira, satânica, que o Estado Social é satânico, o limite e o fundamento da propriedade é o arbítrio de um aspone, não é isso? É função social. Quem define a função social de sua propriedade é você ou o juiz, é você ou o prefeito dessa cidade. Se a Constituição diz que a propriedade real, bíblica, não existe, que a propriedade é a opinião de um político, como é que você vai investir num lugar desse e dizer que é capitalismo, bicho? É a última coisa, assim, é tipo assim, o conceito de propriedade, a definição e o limite da propriedade são a vontade de um político. Como é que o negócio desse é capitalismo? Capitalismo é um sistema de mercado, onde as pessoas são livres pra fazer o que quiser com a riqueza delas, não é isso? Nada é seu. Seu sangue não é seu. Você tem a liberdade de vender seu sangue e seus óvulos nesse país? A minha gala não é minha, isso é capitalismo, nem meu corpo não me pertence, hein? E por que o governo não quer que eu venda a minha gala, meu sangue, pra ele poder politicamente distribuir isso aos amigos dele, não é isso ou não? Sim, não faz sentido em algumas coisas, mas voltando ao assunto, eu vou te falar o que eu penso. Eu penso que a mulher tem que trabalhar, eu trabalho, eu sei que muitas mulheres trabalham pra ganhar o dinheiro delas, pra elas terem uma independência não só financeira, como também emocional, a gente sabe que tem muitos relacionamentos tóxicos por causa de famílias desestruturadas. De famílias desestruturadas. De famílias desestruturadas. Mas aí, Três Oito, então me fala uma coisa. Outras culturas já resolveram isso com dote em várias épocas da história da humanidade. Eu nunca vi uma mulher que tem um irmão, um pai PM com fama de assassino apanhar, eu nunca vi, você já viu? Mas, basicamente... Mas aí a mulher, vamos lá, uma mulher que trabalha, como eu, por exemplo, ou como muitas outras que estão aqui, que tem o dinheiro dela, a independência delas, elas não conseguem também ser uma boa parceira? Pô, isso é uma excelente parceira, se o cara for um gigolô, inclusive, vai ser perfeita, não é isso que ele não precisa sustentar, tem muito dinheiro. Mas aí, nós estamos falando o seguinte, que a mulher pode trabalhar, na minha visão, a mulher pode trabalhar, ganhar o dinheiro dela, aliás, deve trabalhar, na minha visão. Se eu tivesse uma filha hoje, eu ia falar, trabalhe, ganhe o seu dinheiro pra não depender de homem, e justamente não entrar nesse ponto da desestrutura de família, desse problema de relacionamento tóxico, e até indo mais adiante, desse problema que a gente vê muitas vezes de morte, de ameaças, de... Eu vou dizer à minha filha que, estatisticamente, cada homem que toca nela, a chance dela ser uma boa mãe, uma boa esposa, segundo todos os dados científicos, cai a metade. E que se ela quiser ser feliz e não depender de homem, dependa do pai dela, que vai botar o dote e vai fazer um multisig pra fechar o cara que ela quiser casar. É isso que eu vou dizer a ela. Mas a mulher, na sua opinião, então ela tem que, entre aspas, ser obediente a tudo. Você quer que sua filha não dependa do marido pra depender do governo. Eu quero que minha filha não dependa do marido pra que ela saiba que eu sou o porto seguro dela e quando morreram os irmãos dela, não é isso? Mas e se a pessoa tem um pai que não foi bom? Como é que vai fazer, Teres Oitão? Pois é. Mais pessoas vão ter pais que não são bons quanto mais leis feministas houverem, que desestruturam as famílias, que reduzem o valor dos homens e o estímulo do homem de ser um bom pai. Isso. Inclusive, cada vez vai ter menos famílias desestruturadas quando as pessoas acharem normal que a mulher puder dizer, quando sua voz fica seca e poder ir embora e ainda levar algum dinheiro do casamento, não é isso? É, mas tem homem que faz isso também. Tem homem que faz isso, eu já vi acontecendo.